As autoridades angolanas manifestaram a sua adesão às iniciativas da campanha Seus Azuis e Net Zero, desenvolvida pelo Instituto Global para o Crescimento Verde. Deu a conhecer esta quinta-feira, em Luanda, o diretor para a África da instituição Mala Fofana. O facto foi referido à imprensa no final de uma audiência que a vice-presidente da República Esperança da Costa concedeu ao responsável da instituição. Angola é o primeiro país no continente africano que abraça essa campanha. Por isso é que nós estamos aqui. Apesar de que temos feito o trabalho nas outras direções, mas aqui a nível da vice-presidência nós recebemos o suporte institucional do governo. Por isso é que nós estamos aqui, sobretudo por causa desta liderança que ela tem estado a ter a nível da implementação do Acordo de Paris. Angola possui já legislação específica neste domínio como Programa Nacional de Qualidade Ambiental, que comporta os componentes do ar, água e solo. Sendo que para esta campanha, em particular, tem o componente do ar, que envolve a poluição nas cidades e zonas rurais e não só. O GGGI é uma organização intergovernamental internacional, da qual Angola faz parte desde de 2019, baseada em tratados dedicados a apoiar e promover um crescimento económico forte, inclusivo e sustentável em países em desenvolvimento e economias emergentes.